Tá piscando? Haha! Agora tá gravando Alexandre XRE300 Estamos a borne de uma VESI 650 Tourer Kawasaki 2018 Estamos na BR-101 No sentido sul Acompanhado Ali na Street Triple RS O amigo Flávio E ali atrás Vem o Ricardo Inscrito no canal Acompanha aí E veio passear com a gente Ele também tem um canal chamado Eita, agora esqueci Isso é Kombi Motorhome Eita, esqueci, esqueci Foi mal Vou tentar me lembrar Acho que é Kombi Motorhome Catarina É isso Olha ela aí, bonita a moto Viu Que é 60 Eu não gosto quando estou passando no radar E o cara vem de moto passando de lado Eu já fecho logo Falei Flávio Falei Flávio No Na pista Ali à esquerda tem a ilha de Itamaracá O lugar é muito bonito, a ilha de Itamaracá Agora ela é muito frequentada e o trânsito não comporta É muito congestionado no final de semana E principalmente agora no feriadão Isso, se não tiver um acidente Se tiver algum acidente, alguma coisa que bloqueie parte da pista Aí pronto Olha o fusquinha amarelo Ha, ha, ha Isso está tudo É um acidente Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá Vá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns meu amigo A moto é top Ela tem Kick Shifter Up and Down Os freios Brembo Esse é Street Triple RS Os pneus são super corsa Prontinha pra ir pro track day Que é 40 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, aí voltando a falando da Street Triple, deixa o cara passar sozinho aí no radar Aí a Street, ela tem freios Brembo A moto é toda no capricho Ela é um modelo Street Fighter da Triumph E o motor dela é usado no Moto 2 É um motor muito competente Olha a Vestas no corredor Moto Táxi Trabalhando aí no feriadão Ele deu uma seguradinha Motorista de caminhão aí é desenrolado Ele deu uma seguradinha Achando que eu poderia estar perdido Aí deixou um espaço para eu escapar Caso precisasse Mas foi tranquilo Ele deu de permitsido два A Boa Lu usando A Boa A Boa A Boa Pá A Boa A Boa A Boa A Boa É o CB500X E a STREET TRIPLE A suspensão Olenz Oita, 40km por hora que é A STREET TRIPLE Mais um vídeo concluído com êxito Agradeço você que acompanha o canal Se desejar pode comentar o vídeo Valeu Muito obrigado Fui